Gente, a Mayumi tá me dando uma notícia nota 10. Ó, ela tá com uma liquidação de 50% no inverno. É você pegar a peça como essa daqui, como esse conjunto, esse outro, olhar o preço na etiqueta, ó, aqui tá marcando R$ 12,90 e pagar só a metade. Não é brincadeira não, conjunto desse daqui por R$ 6,45, se você não levar agora, vai chorar no inverno que vem. Outra, você que já tá com a sua viagem marcada, vira pra esse lado de cá, e tá procura de roupa de inverno. Gente, tem roupa de inverno ainda no Shopping 370 com 50% de desconto na etiqueta. É a chance de você comprar barato. Vem pra cá porque você vai encontrar boa marca, porque ela trabalha com arisol, com malve, lilica, tigre. Enfim, com preço a arrebentar. Aproveita. Agora aqui, verão. Camiseta infantil R$ 2,20, BB R$ 2,90. Com botãozinho e a malha gostosa, tá? Tem várias cores. Shortinho R$ 2,90 e macacão, BB R$ 2,90. Gente, um macacão desse daqui, fofo. R$ 2,90 é dado. Aqui, olha que linda. Polo, BB, olha que linda. R$ 4,90. R$ 4,90. Vestido R$ 4,90, BB também. Conjunto R$ 4,90 pro bebezinho. Legal, tem de regatinha e de manguinha. Essas camisetas que a gente mostrou no preview fazem muito sucesso. Tem do Animaniacs, do Piu Piu, quanto? Do Piu Piu, tá saindo R$ 6,90. Que lindo, R$ 6,90. Conjunto BB R$ 6,90. Jóia. R$ 6,90. E esse shortinho, criativa R$ 6,90. Super gostosinho, hein, gente? Adulto, bem transado. Aqui. Polo, adulto R$ 9,90. R$ 9,90, tem várias cores. E conjunto infantil, olha que lindo. Ai, que paixão. R$ 9,90. R$ 9,90. Olha, tem da mãozinha no meio também, tá? Ah, faz o seguinte, vem pro Shop 370 e arrasa, viu? Suas compras vão ser demais. Compras de Natal, hein? Ai, se eu fosse pequena. A pequena eu sou, sou uma sua criança, mãe. Segunda, sexta. Segunda, sexta, às 10h às 19h. Sábado, domingo, das 10h às 18h. Coelho, Lisboa, 245. No Tato, o Afé, telefone. 217-9374. E? R$ 9,50, metade à vista, metade à vista. Adorei. Qual que você quis tomar? Esse aqui, olha, é R$ 4,90. R$ 3,90. R$ 3,90. R$ 8,90. Gente, parada. Vem comprar um presente, eu tô levando quatro. Viu? Eu tô levando quatro. Vem, vem, vem. Vem, faz um vem, Mayomi. Vem. 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 Vem.